Hum, o bagulho vai ficar todo, moleque manhão Chegue de certo e surta, só mula, lula, só coca, matonta, maluca na busca Borra de bens na revista, figura, talala, colula, tomada de imagem, mirada, indiguta Metragem, louco, filmagem, adoló, louscuta, cá, levanta Bote a cabeça, não perde a conduta, madruga é puta, penderá essa fruta e bebe Filho da puta, disputa, estúpida e absurda, ninguém rebola, mas sem blusa É revoltante, então levante, protege a gente, vista do cães, com os blunt de cães Punk, junk, trash, drunk, funk, fumando funk, 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 funk Primeiro acordo, money, 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 honey, money, campeara, telefone Dispenso flagrante, cães, o bonde da nossa boa Que atingiu o horizonte, com versos e microfones Bitbom é alto-falante, atitude pra fugir dos homens A sirenei, eu estourei com plantes, fães, de granada, um cães Pensamento semelhante, quando o nido entra em transe O problema é constante, no recreio dos trafões Tô morto, tô sem flagrante, sem carteira no volante E o batora com barbante, de rachixe gigante Nós é máfia, não é gangue, recreio dos trafões Volta aqui ao zan, só se alguém me põe Hoje em dia não tem transe, mas o que não falta é cães Você me pede pra mim, pirim, 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 landa Rute, rute, vole, mole, coca-cola, desce engorda Quando eu compro, joga fora e me incomoda, é foda Eu não sou um cacetão, eu não sou um prostituto Eu não sou um gigolo, eu tenho conteúdo Eu acho que eu te mudo, se prostituto é puta, prostituto é puta Pra mim é a mesma viada, tá tipo alguém todo louco Eu não sou um cacetão, eu não sou um prostituto Eu não sou um gigolo, eu tenho conteúdo Eu não sou um gigolo, se prostituto é puta, prostituto é puta Pra mim é a mesma merda, tá tipo alguém todo mundo Toda mulher quer casar com apregozado Milionário, mas trai ele com o largado Pra poder atingir o orgasmo E o rick não viu o otário, pois tava pulindo o carro Preocupado com o novo arreado, na sua nova vermelidade Eu adoro fazer as contas ao lado, rato no ar E as belas canelas traço, pros belas canelas tá Se gaste no espelho, enquanto eu gaste o tomino de 4 Então o moleque piranha, eu sou o moleque cop, piranha chapá Falo direto da minha galera e minha gm10 reta Merda, seus merda, seus pela Chega de lembra, gel, moda, pega e morre Ninguém lembra mais da perla Na batalha de MZ, só tô batalha de Tô Pela Alongamento, chocha sem sentimento Cone represento, segue seu melhor momento Gosto todo tempo, goza vida no talento 6 Ex 2 9 10